O bate-bola que eu quero fazer com você é assim, bem rápido e bem sucinto, doutor Walter. Resumindo essa lei, bom, primeiro ponto. Teve um inscrito aqui que perguntou, o que que vai começar no dia 1 de julho de 24? Então, quais são as datas de vigência aí que vai começar em força, que vão começar cobrar essa lei, doutor? Olha, dia 1 de julho de 2024 é a sessão que fala sobre a proibição de empregar imigrantes ilegais, que é a sessão 448.09 dos Estatutos da Flórida. O restante entra em vigor em 2023, como ressalva da questão do Florida Bar dos DACA, que é 2028. Então, quer dizer que para 1 de julho de 2023, quem estiver aqui dirigindo com a carteira de habilitação de um desses lugares que emitem carteira de habilitação sem a comprovação de status imigratório, a polícia, o xerife, poderá te parar, quer dizer, se ele te parar, porque ele não para à toa, ele vai ser discricional da polícia de chamar o ICE ou não. É isso, doutor? Veja, para a polícia parar alguém no trânsito, ela tem que ter probable cause, causa provável, ela tem que ter uma suspeita de alguma atividade ilícita. Então, normalmente, eles rodam a placa do carro desde que seja randômico, ela não pode ficar rodando placa a esmo. Tem que ter um critério, eu vou parar o terceiro carro que passar por mim, eu vou parar todo o carro vermelho. Ele tem que ter um critério, enfim, que determine isso. Muito bem, ele roda a placa. Se a placa revela que o dono do carro não tem licença, ele vai parar o carro para saber quem está guiando, para saber se a pessoa tem licença. Se ela não tem licença, ela está violando a lei. Então, isso é comum para quem tem carteira de outro estado e placa da Flórida, porque ele tem a placa da Flórida, mas a carteira é no seu exemplo de New Jersey. Então, isso vai acusar que o dono do carro não tem licença, aí o guarda vai parar e vai verificar a tua licença de onde quer, New Jersey. Aí ele vai dizer, bom, essa licença, esse código de New Jersey, está no site do DMV, que ela não é válida na Flórida. Portanto, você está dirigindo sem carteira, você está sujeito a ser preso. Então, vai depender dele. Eu não acho que vão chamar o Weiss no trânsito, para ir lá no trânsito e pegar a pessoa, não é isso. Eles teriam que levar para a detenção estadual, para depois chamar o Weiss, que é o que normalmente eles faziam. Então, tá bom. Então, a pessoa que está dirigindo sem carteira, ou a pessoa que está dirigindo com essa carteira, tem o problema que o caos foi parada, ou foi parada porque está com uma luz queimada, ou foi parada porque a placa está vencida, ou foi parada porque não deu seta, ou foi parada porque as crianças estavam sem cinto. Qualquer motivo que deu para você parar. Parou. Está sem carteira? O policial vai ou te prender, ou ele vai te mandar para a corte. Se explica lá para o juiz do porquê que você está dirigindo sem carteira, é porque eu não quero saber do problema. E aí o juiz lá na corte, no dia da audiência, vai perguntar para você, ó, bichão, por que você estava dirigindo assim? Ah, porque eu estou ilegal. Aí pode ser que o juiz resolva te prender e te mandar para o Weiss. É isso, doutor? O juiz já é... Ele está no Poder Judiciário. Não tem essa obrigatoriedade dele comunicar o Weiss na lei, tá? Dizendo que ele tem que fazer isso. Tinha um juiz em Orlando há muitos anos também que fazia isso. Ele chamava o Weiss, tinha um dia da semana lá que o Weiss sempre estava lá na corte. Era quando eles prendiam todo mundo que diria sem carteira. Depois disso aí diminuiu também bastante. Mas o juiz está cumprindo a lei da Flórida, quer dizer, está dirigindo sem carteira, infração criminal, o que você vai fazer? E aí eles preveem uma punição, alguma coisa monetária talvez, cadeia também por alguns dias, mas nada assim que seja excepcional. Mas não necessariamente quer dizer que o juiz vai te mandar para o Weiss. É, as cortes estaduais são tão cheias, mas tão cheias, que para o juiz perder tempo de ter que ainda chamar o Weiss, porque a pessoa estava dirigindo sem carteira, e ele sabe que no dia seguinte vão ter mais 30, e no outro dia mais 35, e no outro dia mais 30 de novo. Nossa, isso é muita coisa. Olha, tem um... Você estava falando que a mídia exagera, né? Quase nada. Olha, se você olhar meus vídeos anteriores, assim, você pode voltar a 15 anos e vídeos que eu fazia. Eu nunca gostei de comentar projeto de lei. Nunca. Porque projeto de lei é fumaça. Hoje ele é isso, amanhã ele não é nada. Ele pode ser isso de novo amanhã, mas normalmente são tantas alterações. Quando você olha o histórico legislativo de um projeto de lei, você vai ver tantas emendas e alterações que são feitas que comentar o projeto tem que ser visto com temperamentos, tá? Você tem que comentar a lei depois que ela é assinada para entrar em vigor. Que é o nosso caso agora. A imprensa liberal, ela dizia assim, Você vai ter que dar o seu nome e dizer o seu status imigratório quando entrar no hospital. Isso vai reduzir as pessoas irem ao hospital porque vão ficar com medo de dar o status imigratório. Você vai no hospital, no questionário de admissão, foi colocado pela lei colocada aqui do governador de Santos, você tem que dizer isso. Você é americano, você é residente permanente, você está legal no país ou você está ilegal no país. Você tem que dizer isso. Muito bem. Os hospitais, a cada três meses, eles têm que fazer um relatório para a agência de Health Enforcement da Flórida para mostrar quem que eles atenderam. Mas eles não podem divulgar o nome da pessoa. Tudo bem, aquela história. O nome está lá no prontuário, como está em qualquer prontuário. Mas a lei protege o sigilo de informações médicas do paciente. Então, não vejo como o Estado possa burlar isso para descobrir quem que é a pessoa para ir atrás da pessoa. Então, o que eu quero dizer é que dizer o status imigratório ou não dizer, não vai impactar o atendimento médio, que ele obrigatoriamente deve ser feito por lei, e nem deflagrar a chamada de ICE ou coisas do gênero para prender a pessoa. Então, até porque o próprio ICE não tem interesse de levar alguém que está hospitalizado. E o hospital quer faturar também, ele não quer mandar ninguém embora de lá, né? Não, não quer mandar ninguém embora. Então, essa é a realidade. Doutor Volta, então quer dizer, o cara está ilegal, foi para o hospital, ele não vai ser preso. É isso, doutor? Não, ele vai ter cometido algum crime. Se ele cometer algum crime, sim, ele vai ser preso. Mas se ele passou mal e foi para o hospital, não vai ser preso. O hospital, o máximo que ele pode dar é para fazer esse relatório, essa informação, porque ele está ali garantido o direito de preservação do nome dele. A mesma coisa, a criançada para a escola. Ah, eu não vou poder mais matricular o meu filho na escola, que é aquele sempre dilema que a gente fala. Poder você não pode, mas a escola não vai te proibir. Não é isso, doutor? É isso. Poder não pode, isso é bem claro. Com status de turista, principalmente, não pode. Muita gente chega aqui de turista, já coloca a criança na escola no dia seguinte. Isso sempre foi muito vocal. A minha função é alertar o que diz a lei. Porque, embora não haja uma vigilância ou um cumprimento assintoso dessa situação, isso pode mudar a qualquer momento. E nessa hora que muda, as pessoas falam, mas você disse que podia colocar. Então, não, não pode colocar. Não pode. Porque isso é uma violação ao status imigratório. O turista não pode frequentar a escola. As pessoas colocam. Ok, não estou julgando. Eu estou só alertando as pessoas para o risco que elas estão expostas. Então, não adianta alguém te falar que pode colocar que isso não vai inibir você de ficar ilegal ou ter problema imigratório. Não é que você vai chegar para matricular teu filho na escola e eles vão falar, não, você está ilegal ou você não tem visto, nós não vamos matricular. Ou, se você está matriculado lá, eles vão chamar o ICE para prender a família inteira, que é isso que o pessoal está pensando. Então, não é isso. É o que o doutor Walter falou. Você não pode, mas tem uma lei federal que garante que tua criança tem o direito de estudar e eles vão matricular e tudo indica que nada vai acontecer pela falta de gente que tem para poder fiscalizar. Então, calma. Pode mandar o pessoal para a escola. Não tem jeito. Outro ponto que a gente falou, doutor Walter, quer dizer, transporte. Botei aqui, peguei minha vanzinha, estou levando um monte de gente para trabalhar, o ICE me para. Agora, o problema não é meu, o problema é do cara que está lá, ilegal. Não é verdade, doutor? Dentro do estado da Flórida, o problema não é teu. O problema é trazer de fora do estado aqui para dentro. Eles podem achar que você está trazendo as pessoas de fora da Flórida para vir para cá. E aí tem a tipificação criminal. Mas dentro do estado da Flórida, não. Não tem porquê. Não tem porquê. Mas assim... O crime é considerado um por ilegal que você estiver transportando. Se tiver 50 pessoas no ônibus, você cometeu 50 ilegais. No ônibus, você cometeu 50 crimes. Uau! Que beleza isso daí. Então, isso daí é bom para inibir esse tráfico de imigrantes ilegais que vão indo para um lado e para o outro. Eu acho até sensato. Então, vamos tomar cuidado nesse ponto. Mas tem um nosso inscrito aqui perguntando o quê? Minha placa é de New Jersey. Minha drives license é de New Jersey. O meu seguro também é de New Jersey. Se eu estiver na Flórida e for parado, o que pode acontecer? A pergunta é onde que ele vive? Onde que ele dorme? Porque se ele for parado com o uniforme de trabalho... Aí, boa! Ele mora aqui. Exato. Se ele está visitando um parente, um amigo... Não, eu vim passar o Natal. Eu vim passar a semana do Memorial Day, do Labor Day. Eu vim passar o fim de semana. Eu estou indo na Disney. Aí, é diferente. Ele está visitando. Legitimamente. E a lei prevê isso. Permite. Agora, se existem sinais que ele está vivendo na Flórida, ele é obrigado a ter a carteira da Flórida. Pela lei. Não sou eu que estou dizendo. Exato. Não estou julgando o homem. Estou dizendo o que diz a lei. Para as pessoas se prepararem para futuros encontros ou o enforcement da lei aí. Então, tudo bem. A situação dele revela que ele mora em New Jersey. Mas ele vai ter que provar isso. Que ele está aqui temporariamente. Doutor Walter, eu acho que a gente conseguiu bater a bola, né? Falamos do hospital, falamos do transporte, falamos de dirigir sem carteira e falamos do empregado, né? Quer dizer, só tem uma maneira... Ninguém pode empregar quem não está documentado. Se você estiver empregando alguém que está indocumentado e for fiscalizado e, pelo teor da lei, eles falam que vão fiscalizar empresas com mais de 25 funcionários. E a gente sabe que existe essa fiscalização, mas da mesma maneira. Existem 50 mil empresas, eles vão fiscalizar uma. Claro que nessa uma eles vão prender alguém, vão botar no noticiário para deixar a população com medo. Mas 50 mil eles não vão fiscalizar. Pelo menos é isso que a gente costumeiramente vê. A não ser que eles tripliquem, quadripliquem ou multipliquem por 100 a quantidade de funcionários. Aí sim, realmente pode ver um resultado diferente desse, né, doutor Walter? Agora, uma última dúvida, doutor. O pessoal fala aqui, ó. Como está a fiscalização de viagem doméstica no aeroporto da Flórida? Então, eu quero pegar um voo daqui e ir para outro lugar. Tem aquela Drives License com estrelinha, né, esqueci o nome, que é normalmente as Drives License que nesses estados que emitem para quem não está devidamente documentado, ela não é a Drives License que tem a estrelinha que o TSA aceita para embarque doméstico no aeroporto. Estou certo, doutor Walter? É o Real ID, né? O Real ID é um sistema colocado pelo governo federal já faz muito tempo e ele foi adiado também por causa da pandemia, a implementação dele. onde a carteira tem que ter aquela estrelinha holográfica, né? Mas para embarcar, você não precisa de carteira de motorista, você pode embarcar com o teu passaporte em viagens domésticas. Não tem problema nenhum, tem um documento de identificação. Então, a recomendação é que todos os estrangeiros sempre tenham seus passaportes em dia. Você pode renovar seis meses do vencimento, quando estiver para vencer, faça a renovação, porque está demorando também para conseguir o passaporte renovado. Muito obrigado. Tem uma garrafa de uísque separada para o senhor aqui, um Macallan, 12 anos aqui, quando o senhor vier aqui na próxima entrevista. O senhor vai levar ela aí para o seu escritório, que eu sei que você gosta. Obrigado pela atenção e queria que o senhor se despedisse aí dos nossos telespectadores, dos nossos assinantes e colocasse suas considerações finais. Eu que agradeço o convite. Você sabe que eu sou seu fã, adoro o seu trabalho. Há muitos anos a gente se conhece e lida aí junto. Então, a gente queria ter mais tempo de estar mais junto de vocês aí. É verdade. Então, a gente vai ver ainda o que vai acontecer, mas previsões catastróficas não são corretas. A gente tem que ter o pé no chão. Não pode deixar de ter cautela. Tem que ter cautela, sim. Tem que ver com respeito e não descaso. Mas não para criar pânico. As pessoas têm que ser vigilantes, atentas e saber onde estão pisando. Esse é o conselho aí que eu dou para todo mundo. Maravilha, doutor Walter. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo de se dedicar aí à comunidade brasileira e trazer um conteúdo correto. Sucesso sempre. Obrigado, Deus abençoe. Te vejo na próxima live, doutor Walter. Obrigado. Grande abraço aí. Tudo de bom. Valeu. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Espero ter cumprido aí o nosso propósito junto com o doutor Walter Santos de trazer um pouco de informação não sensacionalista como a nossa grande mídia e os grandes youtubers aí estão trazendo, né? Não esquece, segunda-feira nós vamos ter o nosso podcast aqui. Eu vou trazer a minha colega de trabalho lá da Flórida Connection, Priscila Trisca, que é da Biz Entertainment e é corretora também e amiga das grandes celebridades que compram casa aqui em Orlando. A gente vai bater um papo e ela vai contar um pouquinho como é que está o cenário de eventos aqui na região de Orlando. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.